Ontem eu falei sobre Brain Beats aqui nesse canal, um jogo de ritmo do Playstation VR bem fraco, bem ruim, que eu não recomendo. E pegando o gancho desse gênero, hoje eu quero falar e mostrar um pouquinho pra vocês do Dance Collider, que foi lançado em julho de 2020 na PSN brasileira pelo preço de R$ 104,00, mas nesse período ele já teve umas promoções, já ganhou alguns descontinhos bem interessantes, já veio aí na faixa dos R$ 36,00, R$ 40,00, se eu não me engano, o que vale muito mais a pena. Enfim, o Dance Collider, ele entra ali na prateleira de gênero de jogo de ritmo, do mesmo estilo que o Synth Riders, aquele jogo de ritmo onde você tem que praticamente colidir com os blocos, com as duas mãos, numa espécie de trilho, cada bloco vem na sua direção. Vou confessar pra vocês que quando eu joguei pela primeira vez, tanto o Dance Collider como o Synth Riders, eu não curti de primeira, não me fisgou de primeira, apesar de eu amar jogo de ritmo em realidade virtual, mas os dois não me fisgaram de início. Apesar disso, os dois ganharam conteúdos novos, ganharam melhorias, foram atualizados, e tem ficado bem interessantes a cada atualização. O Dance Collider, nesse um ano, ele ganhou uma atualização adicionando uma nova dificuldade, que é a dificuldade Streaming, que seria o Expert do Beat Saber, né? A mesma coisa que o Expert do Beat Saber, é a quarta dificuldade de cada música. O que ficou muito legal, ficou muito divertido nessa dificuldade, bem desafiador. Eu tenho jogado o Dance Collider bastante nas últimas semanas, até tentando obter um troféu aí, que é o único que falta pra mim na lista do Dance Collider, que é tirar um Rank S, o Rank máximo das músicas, na dificuldade de Streaming, o que eu não consegui ainda. Eu já consegui Rank S-, que é o jogo que tem A-, A e A+, S-, S e S+. E eu ainda não consegui o Rank S-, só o Rank S-, na dificuldade de Streaming. Mas, enfim, o jogo tá bem legal e eu vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui nesse vídeo. Deixa eu ir pro menu principal e mostrar como que funciona pra vocês. As playlists dele são divididas por nove personagens. Oito aqui, incluindo o Uriel, que é uma espécie de chefão do jogo que o Dev criou no Dance Collider. E isso aqui totaliza mais ou menos 45 músicas entre esses nove personagens. E eu vou mostrar pra vocês, tá? Basicamente, só música eletrônica, são músicas próprias, não são músicas conhecidas. O que tira um pouquinho a graça pra mim, mas até que eu consegui me empolgar com algumas das músicas do jogo, principalmente na dificuldade com o Steam, como eu disse. Eu não vou passar em todas as playlists, só vou mostrar aqui as configurações de jogos, que infelizmente são bem simples pra um jogo de ritmo. Tem poucas opções. Aqui a gente pode pular as intros de cada música, de cada personagem. A gente pode incluir os hologramas daqueles personagens, o que eu não curti, eu deixo desativado, porque isso aqui atrapalha. E eu também tiro o i, né? Eu tiro o HUD, as informações que você tem sobre cada música ali dentro do gameplay. Informação de combo, de pontuação. Só que não é bom isso aqui, porque essas informações acabam aparecendo na sua frente, próximo dos blocos, o que, pelo menos pra mim, acaba atrapalhando bastante. Se fosse informações laterais, né, que não atrapalhassem o meu foco de visão, a minha concentração na música, né, nos blocos, eu deixaria ativado. Mas, infelizmente, não curti muito como eles adicionaram esse HUD no gameplay e me atrapalha um pouco. E partículas, né, quando você quebra os blocos, né, com as suas mãos, saem partículas, efeitos visuais, enfim, que é bem legal. Os controles, né, os moves, eles obviamente vibram quando você tá jogando, que também faz bastante diferença. E você pode escolher as cores, né, Eu costumo sempre usar quando possível o vermelho pra mão esquerda e o azul pra mão direita, seguindo aí a regra do Beat Saber. E, sério, quando eu mudo essas cores pras outras cores, eu fico totalmente bugado. Eu acabo jogando muito mal, então sempre que possível eu deixo o vermelho e o azul padrão de Beat Saber. Faço isso no Aldica também e sempre quando possível nos jogos de ritmo. Deixo o padrão Beat Saber. E é isso. Ele poderia ter algumas funções adicionais, por exemplo, modificadores. Deixa eu entrar aqui no Uriel, que é a música que eu vou jogar nesse vídeo. Tem até umas... Coloco umas informações do personagem aqui, mas não importa muito, na verdade. Deixa eu selecionar aqui o Uriel, selecionar. O Uriel, por exemplo, ele tem uma, duas, três, quatro, cinco músicas. Cada uma das músicas tem quatro dificuldades, a fácil, a normal, a Proc seria o hard e a Xtreme que seria o expert. Está até com um logo de Neo aqui de novo, porque foi adicionado como se fosse uma DLC, uma atualização do jogo, adicionaram essa dificuldade que é muito boa. E o único modificador que o jogo possui é o no fail. Você pode falhar à vontade, se você ativar, que você não vai sair da música, não vai dar falha, não vai dar game over na música. Infelizmente, é o único modificador que o jogo tem, o que pra mim é um ponto negativo. Eu adoro os modificadores de Beat Saber, por exemplo, modificador pra você deixar a música mais rápida, é um dos meus preferidos no Beat Saber, entre outros. Eu costumo usar bastante, até pra você poder ter uma chance de fazer uma pontuação melhor, né? Geralmente, esses modificadores, eles dão um percentual a mais de pontos, se você utilizá-los. Mas, é um ponto negativo pra mim. O leaderboard do game, também é um ponto negativo pra mim, aqui no Dance Collider. Ele dá as três primeiras posições aqui, se eu clicar em More, ele vai dar as oito primeiras posições, né, das melhores pontuações. Inclusive, essa música aqui, que eu tô tentando pegar o S, o rank S, eu tô em primeiro, apesar de não ter conseguido ainda. Mas, falta um rank de amigos, por exemplo, né? Eu não sei quais são os meus amigos que jogam o Dance Collider se eu entrar no game. Ele não me mostra. Infelizmente, é uma pena. É um ponto negativo pra mim, também, na minha opinião. Poderia ter um leaderboard, um rank de líderes, um placar de líderes mais aperfeiçoado. E eu acho que é isso que eu tinha pra falar sobre o Dance Collider. Agora eu vou entrar na música aqui, jogar pra vocês verem como funciona o gameplay. Só dar uma visão geral aqui. Eu tô numa espécie de balada. Até que é bem legal esse lobby principal aqui do jogo, o menu principal. Não é tão ruim quanto o Brain Beats que eu mostrei ontem. É bem feitinho até, dá um clima bacana pro jogo. E é isso. Acho que eu já falei demais. Eu vou me mutar aqui enquanto eu jogar. Ah, só uma coisa, uma outra coisa que falta pra mim também em Dance Collider, que é uma configuração de altura. Em vários momentos, principalmente nessa dificuldade de X-Frime, vem blocos muito altos e eu tenho até que ficar na ponta do pé pra tentar alcançá-los. E também acontece com blocos mais baixos, bem perto do chão aqui. Eu não sei se é a configuração da altura da minha câmera, eu acho que isso não interfere. tentando recentralizar o jogo também com o botão Options do Move, segurando o Options, o Start do Move, também não consigo achar essa configuração perfeita pra mim. Sempre tem, em algum momento da música, alguns blocos que vêm bem altos. Tá certo que eu não sou nada alto também, eu tenho 1,70 só de altura, mas não faz muito sentido pra mim. Às vezes, nas laterais, os blocos laterais, eles vêm bem longe, eu tenho que fazer um certo movimento adicional, ou eles vêm muito alto, eu tenho que ficar na ponta do pé, enfim. Poderia ter uma configuração de altura, assim como o Beat Saber, mais uma vez, lembrando ele aqui, no Beat Saber tem essa opção. Mas é isso, esse é o Dance Collider e eu vou mostrar um pouquinho pra vocês agora do gameplay. Deixa eu clicar em Dance aqui. Ele tem sempre uma terninha de loading que poderia ser mais rápido até no PS5. Dá aí os seus 10 segundos, eu acho. Poderia ser um pouquinho mais rápido no PS5, mas eu não vi nenhuma diferença pra ser bem sincero do PS4 nesse jogo aqui, não. Tem o tutorial, o game, que eu não mostrei pra vocês, mas se eu clicar aqui nessa interrogação, ele vai dar algumas informações. quando vem ali em trilho, um bloco na sequência do outro, só tem o que segurar, só tem o que deixar no caminho. Como vocês podem ver, eu tenho uma espécie de escudo aqui na minha mão, então é só eu dar de encontro com os blocos. Quando eles estão ligados por esse raio aqui, eles formam uma espécie de bônus, então eu tenho que acertar todos os blocos dentro desse raio aqui pra ganhar uma espécie de bônus de pontuação. Se por acaso eu falhar ou perder algum, eu perco esse bônus. Esse bloco aqui com uns espetos nas laterais, que aqui tá parecendo amarelo, mas pelo menos nessa música aqui ele fica na cor verde, eu tenho que juntar as duas mãos, bater com as duas mãos nele pra quebrá-lo e valer a pontuação. E aqui ele fala que se eu bater com mais força, se eu fizer tipo um movimento de soco nos blocos individuais, não esses que estão no trilho, mas nos individuais, se eu der uma espécie de soco neles, eu faço uma pontuação melhor também, quebrando esses blocos. Beleza? É basicamente isso. Tem alguns segredinhos aí pra você fazer uma pontuação ainda melhor no seu jogo. Deixa eu fechar aqui e vou me mutar e bora pra música. Tchau, 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 tchau. 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 E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Que eu tô em busca do Rank S Tem sido a mais fácil Digamos assim Na dificuldade que tinha pra mim Outras músicas eu não cheguei nem perto Se puderam ver algumas vezes que eu virei Ele tem Alguns blocos na direita E na esquerda, como se fosse o modo 90 graus Do Beat Saber, o que é bem legal Ele tem Tem aí esse diferencial Nas músicas Nessa dificuldade E eu acho que é isso galera Acho que eu falei tudo o que eu queria sobre o Dance Collider Se vocês tiverem alguma dúvida Deixem nos comentários aí Que eu respondo pra vocês E Tenho gostado bastante Bastante mesmo Tenho jogado ele aí diariamente Um pouquinho de Beat Saber Um pouquinho de Aldicade, Old Shape E um pouquinho de Dance Collider nos últimos tempos Beleza? Então é isso, vou ficando por aqui Vamos ver qual que vai ser o próximo jogo Que eu vou trazer no canal Alguma coisa que eu tenho Jogado Principalmente em busca de troféus e platinas Beleza? Então é isso, até o próximo vídeo Fui! Fui! Fui!